Você sabe quanto seu time faturou de premiação com o Brasileirão 2023? Quem faturou o maior valor foi o campeão Palmeiras, com R$ 47.520.000. Em seguida, o segundo colocado Grêmio, com R$ 45.100.000. Logo após, o Atlético Mineiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com R$ 42.770.000. Em seguida, o quarto colocado Flamengo, com R$ 40.340.000. Na quinta colocação, o Botafogo, clube que chegou a liderar o campeonato por 31 rodadas. Mas teve uma grande queda no desempenho, ficando na quinta colocação e faturando R$ 38.000.000. Na sexta colocação, no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, que faturou R$ 35.590.000. Na sétima colocação, do Brasileirão, o Fluminense, que faturou R$ 33.270.000. Na oitava colocação, do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que faturou cerca de R$ 30.840.000. Na nona colocação, o Internacional, que faturou R$ 28.510.000. Na décima colocação, o Fortaleza, que faturou cerca de R$ 26.090.000. Em seguida, o Campeão da Copa do Brasil-São Paulo, que no Brasileirão, ficou na décima primeira colocação e faturou cerca de R$ 20.380.000. Na décima segunda colocação, o Cuiabá, que faturou cerca de R$ 19.010.000. Na décima terceira colocação, o time do povo, o Corinthians, que faturou cerca de R$ 17.530.000. Na décima quarta colocação, o Cruzeiro, que faturou cerca de R$ 17.110.000. Na décima quinta colocação, o Vasco, que faturou cerca de R$ 16.580.000. Na décima sexta colocação, o Bahia, que faturou cerca de R$ 16.050.000. Além de Santos, Goiás, Curitiba e América Mineiro, que foram rebaixados e não ganharam nada. R$ 16.050.000. O Barão de Santos, Goiás, Curitiba e América Useiro, que faturou cerca de R$ 17.060.000. O Barão de Santos, Goiás, Curitiba e América Mineiro, que faturou cerca de R$ 17.110.000.